Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu trouxe pra cantoria folha levada no vento A estrela quando brilha no azul do firmamento E cangalha fazendo calo nas sarnilhas do jumento Eu trouxe o contentamento e a paz da esperança O aroma da baunilha e o sorriso da criança Eu só não trouxe o veneno do ferrão numa vingança Trouxe o tempo de criança que o tempo pra mim expôs Parado cortando terra a velha junta de bois E flor exalando perfume no jardim que Deus compôs Trouxe o mugido dos bois O aroma do alecrim O sussurro da cascata e o verdume do capim Só não trouxe violência que eu não carrego que é ruim O doce de gigilinho que o sabor é diferente Água descendo em cascata o rio botando enchente Só não trouxe o cascavel que o veneno mata a gente Eu trouxe o bem pertencente a toda a humanidade A pureza virginal da santa simplicidade Só não trouxe fake news porque só falo a verdade O caminho da verdade e a casa do colono A cama que a gente tenta, a rede que mata sono Só não trouxe o burro pra burro que dá coixa e mata o dono Eu trouxe a cara de sono do colono do sertão O suor do andarilho no peso do matulão Só não trouxe desavença que eu não sou de confusão Eu trouxe do meu sertão a água da catarata O sol que é da cor de ouro, a lua da cor de prata Eu só não trouxe o bandido que assalta o salsino e mata Eu trouxe a voz da cascata e a dança dos tangarais Os conselhos norteante dos meus velhos ancestrais Só não trouxe violência porque meu mundo é de paz O jogo de caçuais, o rangido da porteira Um jumento encangalhado, um velho indo pra feira Eu só não trouxe político porque é grande a bagaceira Eu trouxe a velha rendeira que tem muita paciência A paz espiritual que dá calma à consciência Só não trouxe arma e bala que eu não sou de violência Eu trouxe na consciência um pensamento de luz Um tempo que é de inverno, água levando pra luz Eu só não trouxe o ateu porque não crê em Jesus Meu Deus é o apueta Obrigado.